Olá pessoal, meu nome é Karol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo o mod de dança lenta para os seus sims dançarem abraçadinhos bem romântico. Com esse mod, pessoal, quando os sims começam a um certo nível de relacionamento amoroso, vai aparecer a opção, aqui ó, eles ainda não deram nem o primeiro beijo. E aqui em romântica tem a opção dança lenta com André, que é o nome dele, né? Vou mostrar aqui para vocês. É no comecinho mesmo do relacionamento romântico que ele libera essa opção de dança lenta. Olha só, pessoal, já coloquei eles aqui para dançar lento e durante a dança tem algumas opções também, olha só. Dança lenta, que dentro da opção dança lenta tem abraçar ou beijar. Vou colocar aqui para abraçar só para vocês verem como é. E daí vou colocar aqui também para beijar. Tá aqui ó, na espera, beijar, durante a dança, né? Enquanto eles estão dançando. E quando eles terminam a dança, aparece esse buffzinho novo aqui ó, dança romântica de dança lenta. Rodando com sentimentos de paixão e felicidade após a dança romântica com o ente querido. Tem mais uma coisa, pessoal. A Valentina tem dois interesses românticos. Aqui ó, que é o André e o Brent. Se ela escolher fazer uma dança romântica com o André, por exemplo, e o Brent V, ele vai ficar com ciúme e vai considerar que a Valentina está traindo ele. Então vocês tomem muito cuidado quando vocês forem colocar assim para fazer dança romântica e ter dois interesses românticos no mesmo lugar. Eu acabei me empolgando e coloquei o André para propor casamento, porque achei que esse mod ia ficar muito legal em uma cerimônia de casamento, os dois dançando abraçadinho. Aí durante a cerimônia eles trocaram os votos e daí depois da cerimônia eu coloquei os dois para dançarem usando o mod. Então eu achei bem legal para quem quer fazer uma festa, uma cerimônia de casamento e tal e usar o mod para dançar. Ou para quem não quer fazer mesmo uma cerimônia de casamento, só quer usar o mod para dançar também é bem legal. Agora eu vou ensinar para vocês como baixar o mod, a tradução e colocar tudo no jogo. O link que eu vou disponibilizar para vocês vai redirecionar vocês para essa página aqui. Aqui tem tudo a descrição de como funciona o mod. Vocês vão vir aqui em download, vão abrir esses dois links, download do mod no site do criador e download da tradução. Lembrando que é preciso baixar os dois separadamente, a tradução não tem o mod. No site do criador vocês vão descer aqui e vão procurar pelo mod, ele está aqui ó. Romantic Slow Dance. Vocês vão vir aqui e podem clicar em Alternative Download ou em cima aqui da imagem também, que ele vai fazer o download do mod. No link da tradução é só fazer o download aqui da tradução que ele já vai baixar direto. Depois que vocês fizerem download, vocês vão descompactar tudo e vão colocar tudo junto dentro da pasta mods. Eu sugiro que vocês criem uma pasta com o nome do mod, que facilita e fica mais organizado também. Então aqui nós temos um arquivo da tradução e três arquivos do mod, um de animação e dois outros do mod. Entrando aqui na pasta T-SIMS 4, vocês precisam deletar esse arquivo chamado Local Thumb Cache. Ele é um cache de memória do jogo, ele contém memórias do jogo antes de você colocar o mod. Então se você não deletar ele, é perigoso que o mod não funcione corretamente. Não precisa se preocupar, que assim que o jogo for aberto novamente, ele vai reconhecer que esse arquivo não existe e ele vai gerar um novo arquivo Local Thumb Cache. No jogo, vocês precisam se certificar de que o mod vai funcionar corretamente. Para isso, vocês vão vir aqui em opções, opções de jogo, outro e vão verificar se essas duas caixinhas aqui estão marcadas. Ativar todas as modificações de jogo e ativar modificações de script. Aí é só aplicar as alterações e reiniciar o jogo. É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo! Tchau!